Olá, pessoal! Eu sou o professor Douglas Maioli. Vamos, neste vídeo, resolver esta questão sobre distância entre um ponto e uma reta no espaço. Assinale a opção que apresenta a distância entre o ponto P, 4, 1, 2, e a reta aqui, x, 3, menos 2, y, 2, menos t, z, igual a menos 1, mais 2t. Esta aqui é a equação paramétrica da reta R. Professor, como você sabe que este ponto, esta reta, está no espaço? É porque eles têm três dimensões. O ponto P tem três dimensões. Olha aqui, a reta aqui tem três equações, x, y, z, né? Então, eles estão no espaço. Qual é a fórmula que a gente viu lá na aula para calcular a distância entre ponto e reta? É justamente esta aqui. Distância do ponto A até a reta R. Você vai calcular o vetor AP0. O A é o ponto que você está calculando a distância. O P0 é um ponto da reta. Você calcula este vetor. Calcula o produto vetorial entre este vetor que você calculou e o V, sendo que o V é o vetor que dá a direção à reta R. Isso, o módulo deste produto vetorial, dividido pelo módulo de V. Esta é a distância. No caso aqui, o ponto A é o ponto que a gente está calculando a distância, que é o que ele deu aqui, ele chamou de P. Vai ser o 4, 1, 2. Este ponto P0 é um ponto que pertence à reta. Se você olhar aqui na equação paramétrica, isto aqui que está sem o T, é o ponto que pertence à reta. O 3, 2, menos 1. Então, 3, 2, menos 1 é um ponto que pertence à reta. E o vetor V que dá a direção à reta é só ver os que acompanham o T. É menos 2, menos 1 e 2. Agora é só fazer estas contas aqui. Vamos calcular primeiro o AP0. Quem que é o AP0? Você vai fazer P0 menos A. Quem que é o P0? Está aqui. 3, 2, menos 1. 3, 2, menos 1, menos o A, que está aqui. 4, 1, 2. 4, 1, 2. Então, vou fazer a conta aqui. 3, menos 4, dá menos 1. É 2, menos 1, dá 1 positivo. Menos 1, menos 2, fica menos 3. Então, 3, menos 4, menos 1. 2, menos 1, dá 1. Menos 1, menos 2, menos 3. Perfeito, este é o AP0. E agora eu quero calcular o produto vetorial entre o AP0 e o V. Como que eu calculo o produto vetorial? Vou calcular o determinante desta matriz aqui, IJK. A segunda linha, eu vou colocar as coordenadas do AP0, que eu acabei de calcular, que é menos 1, 1, menos 3. E depois eu vou colocar do V, que é aqui, menos 2, menos 1 e 2. E calculo este determinante. Vou usar a SAHI. Vou copiar aqui as duas primeiras colunas. Vamos lá. Calcular este determinante. Diagonal principal e as diagonais que estão no sentido principal multiplica mantendo o sinal. Vamos lá. 2 vezes 1, dá 2 vezes I, mais 2I. Menos 2, vezes menos 3, dá mais 6, vezes J, mais 6J. Continua mais 6J, o sinal. Menos 1, vezes menos 1, dá 1 positivo, vezes K. Dá 1K, continua mais 1K. E a diagonal secundária e as diagonais que estão no sentido secundário. A gente multiplica e troca o sinal no final. Menos 2, vezes 1, dá menos 2, vezes K. Menos 2K, troca o sinal, mais 2K. Menos 1, vezes menos 3, dá 3 positivo, vezes I, dá 3I positivo. Troca o sinal, menos 3I. 2 vezes menos 1, dá menos 2, vezes J, dá menos 2J. Troca o sinal, mais 2J. Então, o produto vetorial entre o AP0 e o vetor V vai ser... Vamos juntar aqui, I. Aqui eu tenho menos 3I com mais 2I. Menos 3I com mais 2I, dá menos 1I. O J, eu tenho 2J positivo com mais 6, dá mais 8J. E o K, eu tenho mais 2K com mais 1K, dá mais 3K. Ou seja, vai ser o que acompanha o I, vai ser o componente X. O que acompanha o J, vai ser o componente Y. O que acompanha o K, vai ser o componente Z. Esse é o produto vetorial aqui do AP0V. Mas eu não quero o produto vetorial, eu quero o módulo. Então, vamos calcular aqui o módulo do AP0 produto vetorial V. Que é o módulo desse aqui, desse resultado. Como que é o módulo de um vetor? É a raiz quadrada do componente X ao quadrado, mais o componente Y ao quadrado, mais o componente Z ao quadrado. O que vai ficar aqui, 1 ao quadrado é 1, né? Menos 1 ao quadrado também é 1. 8 ao quadrado é 64, 3 ao quadrado é 9. 9 mais 1 dá 10, mais 64 dá 74. Então, vai ficar a raiz de 74. E o módulo de V, também a gente vai ser raiz quadrada, mas os componentes de V ao quadrado, né? Que é menos 2 ao quadrado, mais o menos 1 ao quadrado, mais o 2 ao quadrado. Aqui vai ficar a raiz. Menos 2 ao quadrado dá 4, menos 1 ao quadrado dá 1, 2 ao quadrado dá 4. 4 mais 4, 8 mais 1, 9. Então, vai ser aqui a raiz de 9. Então, agora dá para a gente calcular aqui a distância, né? A distância do ponto A até a reta R vai ser aqui, ó, o módulo de o AP0, produto vetorial V, dividido pelo módulo de V. O módulo de AP0, produto vetorial V, da raiz de 74. e o módulo de V aqui, na verdade, olha só, raiz de 9, né? É 3, né? Que 3 ao quadrado é 9. Vai ser aqui, módulo de V dá 3, tá? Essa é a resposta. Aqui, ó, o D. O D? É o D, tá certo? O D da resposta do... Opa, a distância aqui é mentira, né? Eu coloquei A, né? Mas aqui, no caso, aqui o A vai ser o P, né? A distância do ponto P a R raiz de 74 sobre 3, tá? Resolvido. Aí, espero que vocês tenham gostado. Abraços a todos. A B R raiz de 74 A BQ A BQ A BQ A BQ A BQ A A BQ A BQ A BQ A BQ A A BQ A BQ E aí